Quatro pessoas foram presas em três clínicas clandestinas na Grande São Paulo. Vamos acompanhar a reportagem inédita. O grito de liberdade. Faltam três meses sofrendo, apanhando, soltava cachorro pra cima de nós, mas graças a Deus que eu tomei as preces. Todo dia eu orava, e nós estávamos livres, entendeu? De pessoas que reclamam de um intenso regime de opressão. Muita opressão aqui mesmo, tanto é que eles levavam nós aqui pro campo, aqui pra bater, entendeu? A gente ia falar pra nossa família, que a gente tava passando esses negócios, a gente não podia falar na ligação, que ficava sempre um na nossa frente. Ficava um monitorando pra ver o que a gente ia falar. Você desse trabalho pra eles, eles cortavam. Tipo, seu jumbo, cortavam seu almoço, só pra fazer você pagar, entendeu? Uma denúncia anônima que mobilizou autoridades e forças de segurança pública da região metropolitana de São Paulo. E a prisão de quatro homens apontados como responsáveis por pelo menos três clínicas de reabilitação clandestinas e construídas em uma extensa área de invasão. Neste momento, os proprietários desta clínica, das clínicas clandestinas, estão saindo, olha só como vocês podem ver, com as mãos para trás, eles que foram notificados. Estão sendo postos, colocados em viaturas da guarda municipal aqui de Mairiporã, na Grande São Paulo. Vou chegar aqui perto, vamos ver. São vários integrantes. Alguma palavrinha aí? Por que vocês estão sendo presos? Nem tudo é o que parece ser. Como é que é? Pode repetir? Que nem tudo é o que parece ser. É o que, então? É o trabalho social. Que, infelizmente, uns aceitam, outros não. Análogo à escravidão e com tortura? Oi? Análogo à escravidão e com tortura? É o que estão falando, é o que estão falando. Vou provar. Um deles acaba de negar a prática de trabalho análogo à escravidão, cárcere privado, tortura, uma série de ocorrências, de crimes que eles estão sendo acusados de terem praticado. Na presença da nossa equipe de reportagem interno, se manifestam com alívio e indignação. O tratamento dos caras era pancadão, então isso daí para mim não é tratamento. Mas vamos embora, mano. Agora é seguir uma nova vida e marcha. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe. Para muitos, esta é a primeira oportunidade de ter voz, depois de meses de privação e proibição. Eles reclamam de terem ficado encarcerados neste local, afastado do centro da cidade e de difícil acesso. Nós estamos entrando em um dos alojamentos aqui, desta clínica clandestina, para mostrar as condições precárias. Olha só o que a gente está encontrando. Olha o colchão, o estado desse colchão, além de sujo, fino, enfim, sem conforto algum, alguns também danificados, muita comida misturada com roupas. Eles ficavam praticamente em cárcere privado, ao menos a maioria deles reclama de não terem acesso ao telefone, à internet, proibidos, na verdade, de se comunicarem com alguém da família. Por isso, muitos deles reclamavam que não conseguiam sair daqui. Eles não tinham a oportunidade de chamar para o pai, para a mãe, para serem resgatados e voltarem para casa ou irem para outra clínica de reabilitação. Estou vendo também esse outro quarto aqui, um tanto escuro, mas era assim, vários beliches. Muitos acabavam ficando em lugares apertados, com pouco espaço, pouca luminosidade. Também eram privados de sono ou de comida, dependendo do comportamento. Se eles faziam algo que desagradava a administração aqui da clínica, eles eram punidos, castigados. Os internos que não obedeciam às regras da administração, dos proprietários, eram torturados. Muitos apanhavam com porretes, tacos de beisebol, até mesmo armas. Ao menos foi isso que a gente ouviu de relato de alguns deles que deixaram este local agora com bastante alívio. Boa parte dos 65 internos foi acomodada em ônibus da prefeitura para deixarem o local que deveria servir como recuperação de dependentes químicos e poder voltar para casa. O trabalho da assistência social aqui foi cadastrar todas as pessoas que estavam aqui. Alguns nós entramos em contato com a família. Eu deixei muito claro para eles que nós não íamos deixar eles na rua, porque a gente precisa de um tratamento humanizado, já que eles foram aqui tão massacrados. Estão sendo apreendidos esses pedaços de madeira? Eram utilizados na tortura como objeto de tortura, certo? Isso daqui parece que é uma palmatória, não sei, né? Um porrete. Estão sendo apreendidos aqui também pela polícia civil, polícia militar, por várias autoridades da Força de Segurança que estão atuando nesta grande operação policial. Eram clínicas pagas, você sabe quanto? Sim, de 900 a 1.200 reais. Essas famílias pagavam? Sim, todas as famílias pagavam. A denúncia que motivou a operação policial partiu de um interno que conseguiu escapar ferido e procurou uma delegacia de polícia. Ele afirma ter sido duramente agredido e ameaçado por monitores que usaram o nome do PCC para coagí-lo a permanecer na clínica. E daqui então quatro foram presos, eles vão responder pelo quê? Você sabe? Cárcere privado, maus tratos, a clínica é ilegal.